Olá, eu sou o Eric, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras e a minha palestra para o RACOVID-19 é sobre a modelagem computacional de fenômenos sociais como guia para a criação de tecnologias assistivas e de suporte à qualidade de vida. Eu sou coordenador do BILBO, que é o Laboratório de Informática Comportamental e pesquisador visitante da Universidade Livre de Amsterdã. O meu trabalho se concentra basicamente na modelagem de contagem social, principalmente na modelagem de espalhamento de comportamentos, percepções e emoções em redes sociais. A palestra de hoje basicamente vai trabalhar com o conceito do contagem social, vou falar sobre alguns estudos que eu já concluí, alguns que estão em andamento na área de contagem social, os estudos que eu venho desenvolvendo com o COVID-19, um pouquinho de discussão, e no final, se tiver tempo, eu quero falar um pouquinho sobre a dissonância cognitiva, que é um conceito que eu prezo muito. Então, para entender o contagem social, a gente tem que entender um pouquinho sobre como que os nossos relacionamentos são construídos. Então, o C.S. Lewis, que é o meu escritor favorito, ele vai falar que uma amizade surge da simples companhia, do simples coleguismo, entre dois ou mais colegas, quando eles descobrem que existe algo em comum, como um insight, um interesse ou até um gosto, que eles não compartilham com outras pessoas. Então, a expressão típica da abertura de amizade seria algo do tipo, o que você também, eu pensei que eu era o único. Esse tipo de fenômeno social, ele acontece todos os dias, ele já deve ter acontecido com você, como ele já aconteceu comigo, e esse tipo de fenômeno, ele vai ser geralmente o ponto inicial de um relacionamento que provavelmente vai se tornar um relacionamento duradouro, de um grupo de amizade, onde as duas pessoas vão compartilhar um interesse em comum, vão compartilhar algo que elas prezam muito, e vai gerar, consequentemente, ao longo do tempo, uma rede de relacionamentos. Essa rede de relacionamentos, ela já é estudada pela sociologia desde a década de 50, então, a década de 50 foi uma década onde eles começaram a quantificar esses relacionamentos, e usando os grafos e, consequentemente, nomeando esses grafos de redes sociais, que hoje são muito conhecidos como Facebook, Twitter, mas que já são objetos de estudo muito antes da internet. Essa rede de contato, ela vai ser criada por meio dos relacionamentos nos diferentes ambientes e por meio dos diferentes interesses entre as pessoas. Então, você pode ter um grupo de amigos da sua universidade, você pode ter um grupo de amigos de infância, um grupo de amigos do trabalho, um grupo de amigos da igreja, um grupo de amigos, os familiares mais próximos, e aí você vai ter vários clusters de relacionamentos que estão ao redor de você, e esses clusters, eles são agentes que vão promover contágio social. Esse contágio social, ele nada mais é do que, trocando em miúdos, são as pessoas que vão te influenciar na formação das suas opiniões, na formação dos seus comportamentos e na formação dos seus sentimentos também. Então, você pode acordar um dia maravilhosamente bem, de super bom humor, que não é o meu caso, que geralmente eu acordo de muito mau humor. E aí, quando você liga o seu telefone e checa o seu WhatsApp, aí você recebe uma notícia terrível de algum parente e tudo mais, que vai afetar a sua emoção naquele momento ali. Ela pode jogar a emoção mais para baixo ainda, ou às vezes é uma notícia boa que vai fazer com que você se sinta mais feliz ali, por conta de uma notícia de algum parente que teve algum sucesso profissional, ou uma vaga de emprego que você cria muito e você conseguiu, ou a cura do Covid-19 e tudo mais. Então, o que acontece é que as informações que a gente recebe das pessoas que fazem parte dessa rede social que está ao redor da gente, elas desempenham um papel extremamente importante de contagem social nas nossas vidas. Outro exemplo clássico seria você está solteiro, começa a namorar com uma pessoa que é viciada em academia. Então, das duas, uma. Ou você vai criar uma paixão pela academia, ou a pessoa que era viciada em academia vai ficar um pouco mais preguiçosa, dependendo se você for bastante sedentário, igual eu aqui, que não é algo que eu incentivo, mas é realidade. Bom, esse contagem social, ele se transforma em contagem de comportamentos e um dos artigos mais importantes para ilustrar isso é o artigo do Christakis e do Foller, que foi publicado em 2007, com uma base de dados longitudinal coletada entre 1971 e 2003. Então, eles pegaram um estudo, uma pesquisa americana, onde 12 mil pessoas foram sendo entrevistadas continuamente, a cada ano ou a cada seis meses, para saber hábitos, pensamentos, opiniões, mas essa pesquisa teve um diferencial porque ela mapeou as redes sociais. Então, os participantes da pesquisa, eles também informavam de quem que eles eram amigos, quem que eram os melhores amigos, quem que eram os parentes, se a pessoa casou, se a pessoa começou um namoro. Então, eles conseguiram, por exemplo, mapear que as pessoas que criaram um relacionamento com uma pessoa que era obesa, por exemplo, elas tinham 57% de chance de se tornarem obesas também ao longo do tempo. Um casal, casado, se um dos cônjuges se torna obeso ao longo do tempo, a probabilidade do outro cônjuge se tornar obeso também aumenta em 37%. Então, essas são algumas das informações extraídas dessa pesquisa que mostram que as pessoas que estão ao nosso entorno, elas influenciam também os nossos hábitos, que acabam desencadeando consequências para a nossa saúde também. O modelo que eu geralmente uso para poder fazer essa predição e modelagem desses fenômenos é um modelo que originalmente foi criado pelo Tibor Bols, que inclusive foi um colega meu na Holanda, e mais uma equipe de pesquisadores, junto com o Ian Triu e outros pesquisadores. E o modelo inicialmente tinha a intenção de fazer o contágio emocional. Esse modelo, depois eu transpus ele para outros fenômenos. Isso tudo está documentado na minha tese de doutorado, que está disponível em formato até de livro. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem me contactar, eu posso mandar para vocês, ou se vocês pesquisarem, há uma chance grande de vocês encontrarem um documento rodando aí na internet. Bom, esse modelo, ele parte do pressuposto de que quando duas pessoas estão em contato, o contágio emocional, ele se baseia em três pontos. Então, ele se baseia, seguindo essa figura aí do carinho de verde, que está influenciando a menina de laranja. Então, ele vai se basear no quão expressivo é a pessoa de verde. Então, se a pessoa de verde for uma pessoa que tiver uma timidez maior, ou for uma pessoa que consegue disfarçar melhor a emoção, ela vai reduzir a taxa de contágio emocional aí no processo. Da mesma forma, a pessoa que está recebendo a emoção, no caso aí é uma emoção meio de raiva ou de transtorno, sei lá, a pessoa que está recebendo, no caso aí a mulher de laranja, a abertura dela para receber influências externas também vai influenciar no contágio emocional aí. Então, se for uma pessoa mais aberta a mudanças, ela vai receber mais influência. Se ela for uma pessoa mais fechada, uma pessoa, vamos dizer assim, menos flexível, então ela vai receber menos. E o canal entre essas duas pessoas, a força do canal também vai definir o nível de contágio social. O que é a força do canal? É o quanto que essas duas pessoas estão conectadas. Isso quer dizer que se esse casal aí da figura for um casal de marido e mulher, a tendência é que essa influência seja maior do que se forem duas pessoas aleatórias que se encontraram no ponto de ônibus, por exemplo. Então, quer dizer que o relacionamento, ele também define a carga de contágio emocional aí. Bom, eu peguei esse modelo, eu não vou colocar as fórmulas aqui porque elas estão nos meus artigos, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar por lá. Mas eu peguei esse modelo e eu comecei a estudar como que a gente consegue validar esse tipo de modelo em outros ambientes. Então, eu peguei uma classe com 25 alunos, eu dei um Fitbit, que é um dispositivo que rastreia a atividade física dos alunos, então, tipo, ele calcula quantos passos, ou se a pessoa correr, ou se ela fez atividade intensiva durante o dia. E eu mapeiei esses alunos durante algum tempo, chegando à conclusão é que o modelo, ele consegue, a partir da aplicação de questionários e do rastreamento dos alunos, o modelo consegue, em mais de 87% dos casos, prever se o aluno, ou se a pessoa, ou se o participante desse experimento, se o nível de atividade física dessa pessoa vai aumentar ou diminuir baseado nas relações que estão no entorno dessa pessoa. Então, esse foi um experimento bastante interessante, onde a gente conseguiu um resultado super positivo, que depois foi transposto, né, por um estudo com mais pessoas. Então, essa é uma base de dados de 5 mil pessoas, onde todo mundo estava usando um dispositivo de rastreamento também da atividade física, né, de outra marca, não era um Fitbit, era uma outra marca, no caso, era a Philips, né. E aí você pode ver que no eixo Y você tem a média do nível de atividade física das pessoas e os dias, né, passando, e a linha azul aí são as pessoas que resolveram aderir a uma comunidade para poder tentar melhorar o nível de atividade física dela, enquanto a linha vermelha são as pessoas que usaram o dispositivo sem estar conectado numa rede social. Então, o pessoal em azul tinha um site que eles podiam entrar, eles podiam ver o nível de atividade física dos amigos deles, e aí, né, assim, a gente chegou na conclusão de que a comunidade, ela tem um papel influente na melhoria, né, do nível de atividade física dessas pessoas aí. Mais pra frente, a gente fez um estudo com crianças, então a gente tentou, a partir da topologia da rede social, tentar detectar quais crianças dentro de uma classe escolar eram as melhores para serem escolhidas para poder aplicar uma intervenção no sentido de estimular essas crianças a terem hábitos alimentares mais saudáveis, de forma a espalhar esse comportamento para uma classe como um todo, né, e aí o estudo, ele foi puramente teórico, mas com base em dados, né, que a gente recebeu de mais de 100 escolas holandesas, e aí a gente chegou na conclusão, né, que se a gente seleciona as crianças que são mais vulneráveis vulneráveis na classe, né, vulneráveis aí no sentido socioeconômico, o espalhamento do comportamento, ele apresenta um resultado melhor, tá, para os vários tipos de topologia de rede social. Outros trabalhos que eu venho desenvolvendo são na área de modelagem cognitiva para situações de desastre, então, pânico, e como que as pessoas reagem nesse tipo de situação, e como que a gente pode prever o pânico, e como que a gente pode criar sistemas de suporte em casos de pessoas em pânico, então, esse é um trabalho que ainda está num ponto inicial, então, os modelos matemáticos estão prontos, mas a gente ainda não tem resultados tecnológicos, então, é algo que pode ser pensado, e trabalhos na parte de posicionamento político também, então, a modelagem cognitiva de como que as pessoas, quando elas estão em contato com o Facebook ou o Twitter, como que elas refletem e mudam, ou resistem à mudança, por exemplo, do posicionamento político que elas já têm previamente, então, esses são modelos que estão aí à disposição, o humor aí é um fator importante nesse modelo, e se vocês tiverem mais interesse, o artigo também está à disposição. Bom, sobre o Covid, apesar de não ser um fenômeno de contágio emocional, ele depende das redes sociais, e no caso, eu estou falando das redes sociais reais, para que o contágio ocorra, então, as pessoas que estão mais próximas e mais em contato conosco, são aquelas pessoas que têm mais chance de nos infectar e de ser infectadas, caso nós estejamos expostos ao vírus em estágio infeccioso. Então, o CEIR, que é esse modelo que está todo mundo usando aí matematicamente para poder fazer a predição do número de casos do Covid em vários locais, não só no Brasil, mas no mundo todo, ele foi usado dentro de um contexto de modelagem baseado em agentes, onde os agentes que a gente está modelando, eles vão estar em um desses estados e aí, o encaminhamento, se a pessoa vai para o hospital ou se não vai, se ela vai precisar de UTI ou não vai, se ela vai ter um auto isolamento, um isolamento social ou não, tudo isso foi criado dentro de um modelo e programado e aí, a gente fez um estudo que a Marisa, inclusive, apresentou também a professora Marisa Ferro do LNCC numa palestra que está no site principal do RACOVID-19, a gente fez um estudo para entender as diferenças num contexto igual a região ali de Copacabana, onde você tem um complexo pavão-pavãozinho que está colado numa vizinhança muito mais socioeconomicamente rica, e como que esse espalhamento iria afetar as comunidades carentes, como que iria afetar um bairro mais abastado, e a gente fez esse estudo usando também modelagens de contagem social, mas visando tentar descrever como que o vírus se espalha. Esse tipo de análise, que não é uma análise puramente estatística, é uma análise onde você simula o ambiente, então cada pessoa se torna um agente, é um tipo de trabalho que demanda um poder computacional maior, mas que apresenta resultados que podem ser mais interessantes até do que as análises mais genéricas por meio das estatísticas, porque quando você modela o agente, você consegue incluir nesse modelo características intrínsecas, a heterogeneidade do ambiente, então, por exemplo, você consegue colocar ali direitinho em cada agente quais comorbidades cada agente vai ter baseado em dados do IBGE ou dados do DataSource e outras fontes de informação confiáveis, claro, que podem ser usadas para poder alimentar o modelo. Então, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é um trabalho de Data Science, mas atrelado à modelagem baseada em agentes. Outros trabalhos que eu venho fazendo também na pegada do COVID-19 são, por exemplo, modelos sobre a formação de opiniões, de opiniões, então, como que as pessoas formam as opiniões delas, e esse sim usa o modelo de contagem de opiniões, o modelo que eu já apresentei para vocês. Então, qual que é a importância, por exemplo, da influência das agências de saúde, por exemplo, na formação de opinião com relação à necessidade de distanciamento social entre as pessoas. Isso é um estudo teórico, matemático, mas usando também esse tipo de abordagem. modelo sobre o nível de espalhamento e casos graves causados pelas diferentes mutações do COVID-19, então, esse é outro trabalho também usando análise de dados e começou recentemente, mas uma parceria que parece que vai gerar bons frutos, então, a gente vai estudar como que as diferentes mutações do vírus vão causar um dano em diferentes contextos. e outros trabalhos que estão em início também, mas que são importantes é a coleta de dados e análise de espalhamento de sentimentos sobre o coronavírus no Twitter. Bom, o que importa aqui? O que importa é que as aplicações desse tipo de modelo são várias. E aí, por RACOVID, eu acho que a gente pode pensar em soluções que partam dos modelos para poder gerar um produto para a população. Então, você pode gerar aplicações na saúde, na política, no controle de multidões, no gerenciamento de desastres. Então, existem vários contextos que podem ser extremamente aplicáveis para quem gosta de trabalhar com essa parte de modelagem de contagem social e criação de tecnologias assistivas para suporte à população. Bom, o espalhamento de comportamentos resumindo, vamos fechando aqui, porque o tempo já estourou, se eu não me engano. O espalhamento de comportamentos em redes sociais, ele já é estudado essencialmente e comprovado, não é de hoje, já existem décadas de estudo em cima disso. Há uma grande oportunidade para o uso de estruturas nas redes sociais para favorecer comportamentos desejáveis e eliminar comportamentos indesejáveis, que seria também uma possibilidade de trabalho interessante para a galera do RACOVID. E, por último, políticas públicas baseadas em contagem social e redes sociais, elas já são áreas de exploração em vários projetos da União Europeia e eu acho que chegou a hora do Brasil começar a levar mais a sério não só a ciência, mas o que a tecnologia também pode nos fornecer de informação e não somente se basear em experiência prévia ou achismo para poder tomar algumas decisões em relação às políticas públicas. Bom, essa é a minha palestra. Eu agradeço o convite do pessoal da organização do COVID e aguardo ansiosamente pelas ideias e pelos projetos. Eu acho que a gente tem muito a contribuir para a sociedade brasileira e me coloco à disposição como mentor para ajudá-los no que for possível e ao meu alcance. Um abraço até dia 15 de maio.